Algum exemplo de uma mesma situação, uma pessoa que tem, por exemplo, está com o marido e o marido tem uma posição a respeito do tratamento. O marido talvez não colabora tão bem. E dependendo do que ela tiver, dependendo da mulher, experiência de vida, talvez alguma delas vão precisar de um apoio muito maior e outras talvez vão dizer, deixa ele tranquilo, ele está nervoso com o trabalho, precisa de tal coisa. E a outra estará totalmente demandante ou dependente. Diríamos, duas mulheres diferentes com o marido com a mesma atitude. Então, é aquilo que você diz que depende das vivências de cada um e a maneira que pode tomar essas situações. Então, é por isso também, aquilo que você falou, que é individualizar. Cada pessoa vai ter sua necessidade especial. Eu vejo diariamente com os pacientes que eu atendo. Então, algumas não se importam que às vezes o marido não participa muito do tratamento. Outras já se sentem rejeitadas referente a isso. Então, às vezes, até nesse período de pandemia, o que seria importante? Melhorar a comunicação entre os casais, né? Ou seja, qual é o significado, o sentido em ser pai, em ser mãe, né? Porque às vezes as pessoas buscam o filho, mas essa comunicação está muito fraca, né? Às vezes, muitas vezes a mulher não compartilha com o marido, porque acha que já está falando muito. Muitas vezes o marido não compartilha com a mulher, porque já fala, nossa, ela está tão preocupada com isso. Se eu compartilhar algo que eu também tenho receio, eu acho que eu vou deixar ela mais preocupada. E uma coisa que eu vejo muito interessante dos maridos é, os maridos, eles, muitas vezes, eles não querem conversar, mas não porque eles não queiram falar daquilo. Senão que eles veem a mulher, às vezes, sofrendo tanto, ou se cessando tanto, e elas no Instagram, no YouTube, o dia todo, vendo isso, vendo isso, que quando ele está com elas, muitas vezes eles querem evitar para tentar acalmar ela. E às vezes a mulher precisa ao contrário, que ele entre naquele mundo também, para que ela não se sinta sozinha.